Aqui, do alto do cruzeiro, onde o vento faz a curva pra votar com mais coragem. Vejo o sol tocando a ponta do para-raio da cruz. Elimino a ofensa do atrito, atravanco o portão da ventania, faça a caixa do mar ficar vazia. Bota um teto de vão no infinito, para dar o pão para os filhos que chegam magros da guerra. O mensageiro do sonho, nesse terreno que treme, da magra mão estendida, da solidão que grita e geme. Das curvas do firmamento, da claridade da lua, solidão do mundo novo, a batucada da rua. O espetáculo não pode parar. Quando a dor se aproxima, fazendo eu perder a calma, passo uma esponja de rima nos ferimentos da alma. O espetáculo não pode parar. Há certas coisas no mundo, que eu olho e fico surpreso. Uma nuvem carregada, se sustentar com o próprio peso. E dentro de um bolo d'água, sai um curisco aceso.